Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio na comparação com abril. O resultado é recorde e o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, se a comparação for com maio do ano passado, o crescimento é ainda maior de 4%, o maior crescimento para meses de maio desde 2010. Segundo o IBGE, dos 24 ramos do setor industrial no Brasil, 17 deles apresentaram crescimento na produção industrial em maio, com destaque para três setores. Veículos automotores, produtos de higiene pessoal e beleza e produtos alimentícios. Os três grandes segmentos da indústria que englobam esses 24 ramos do setor industrial também apresentaram ampliação na produção em maio. São esses segmentos bens de capital, que são máquinas e equipamentos comprados pelos industriais para ampliar a própria produção, bens duráveis, como, por exemplo, o setor de automóveis e bens semi e não duráveis, como, por exemplo, os setores têxtil, calçadista e de alimentos. Outro fator positivo é que maio foi o segundo mês consecutivo com ampliação na produção industrial no Brasil. Em abril, também ocorreu ampliação na produção industrial na comparação com março. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E um dos fatores que elevaram o índice da indústria foi a produção de veículos. Sobre esse assunto, a Fenabrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, divulgou dados atualizados com novas projeções para o setor, que mostram a expectativa de um potencial crescimento de 4,3% nas vendas de carros em 2017. Com isso, a estimativa de vendas para este ano ultrapassa 2 milhões de unidades. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar o antigo. Isso é o que a publicitária Caroline, de Brasília, pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800,00, alguma coisinha, que já é um adianto, né? Assim, para quem está sem ter R$ 1.800,00 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline e os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3.000 podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa e, acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017. O trabalhador deve informar seu número de CPF ou PIS-PASEP. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível na página da NBR na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. M Cob vraiment a análise que a gente quer ver mais algumas essas coisas. SES online, AP. Aência honesty que a gente quer ver mais algumas coisas. E aí E aí E aí U